Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Kena, a Ponte dos Espíritos, no último boss do jogo. Galera! Moleque! Esses últimos chefes têm dado trabalho. Nós tentamos de tudo durante as lives e eu acabei desistindo de enfrentar esse boss na live que nós estávamos, na última que nós fizemos. Porque, cara, eu nunca vi isso. A minha mão estava doendo de tanto tentar e não conseguir. Primeira vez que acontece isso comigo, cara. De realmente, cara, a dor impossibilitar de jogar. Eu falei, bom, então eu vou tentar fazer uma live mais tarde, outro dia, né? Só pra matar esse boss e tal. E no fim, galera, eu tô totalmente enrolado, não tô conseguindo fazer live. Então vamos de vídeo mesmo, cara. Estamos aqui no último boss. Se você não quer tomar spoiler e tal, porque com certeza depois do último boss vai ser o final do jogo, né? Você pode pular ou cancelar o vídeo depois que você assistir até o momento que a gente derrotar o boss, né? Espero que consigamos. Então vai lá, já deixa o seu like, que ele é muito importante pra gente, cara. Não custa nada, é rapidinho. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho, beleza? Bora lá. Ai, meu Deus. Vamos ver, cara. Passamos um perrengue terrível. Esse boss é muito difícil. Lembrando que é a segunda forma do último boss. Galera, olha isso. Vamos lá. Cara, eu não acredito que eu consegui escapar disso. Eu sempre tomo, mano. Não, não, não! Ai meu Deus, vamos lá! Não, não, não! O negócio é não ser atingido agora, galera, porque o negócio fica tão difícil depois, meu. Quem acompanhou a live viu, né? Tá, agora é uma parte complicada. Vamos lá, vamos lá. Oi, na moral, mano, a trilha sonora disso aqui é um show a parte, né? Vamos lá. Vamos lá. Vai. Boa, Kalil! Vamos lá. Tá quase. Quase. Foi. Agora que é a parte difícil, mano. A parte mais difícil, né, na minha opinião. Daqui a pouquinho. Não é bem agora, é daqui a pouquinho. Não, é agora mesmo. Ah. Até. Tchau. Tchau, tchau. Boa, Calil. Nossa, nossa, nossa. Sai, sai, sai. Aê. Ai, cara, meu coração tá... Mano, meu coração tá disparado, velho. Agora seguir que é a pior parte. Eu vacilei, não é lá, não. Agora que é a pior parte, mano. Depois que a gente sair disso aqui. Mas vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Ai, cara. ai meu deus, é agora pessoal durante a live né, é desse lugar agora a seguir que eu não conseguia passar de jeito nenhum mano, agora vai dar bom caramba mano, não falei que é difícil mano, olha minha vida não falei que é difícil, mas não conseguia passar de jeito nenhum Nossa, mano, a vida indo embora Vai, 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 vai Aí Não, ferrou E vem Lá, 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 lá em cima, lá em cima Aí, moleque aqui. Meu Deus! Mano, não sei nem o que tá rolando, mano. Nunca cheguei, nunca cheguei nessa parte, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Só falta mais um, eu acho. Ah, vai, vai, vai. Foi. Meu Deus, matei. 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 Não acredito. De primeira? Não acredito. De primeira. De primeira, não acredito. Caraca, mano. Não. Yeah! Nossa, não acredito, mano. De primeira, de primeira. Beleza, vamos ver. Nossa, pensa num cara feliz, mano. A gente ficou, acho que uma hora, quase duas horas na live não conseguiu. E aqui foi de primeira, mano. Não acredito, não acredito. Vamos lá. A gente está aí, mano. As mamães trusted in the power of the Monctinh Shrine. Its waters nurtured our village. Gave us life. Nós nos fortaleçamos a nossa conexão com o reino espiritual. Eu não conseguia entender por que ele nos derrotaria. A nossa casa estava escondendo. E as pessoas me perguntaram para responder. Eu... Falei. E só pode ver como a vida se derrotaria da cidade. Então não devemos fazer nada? Eu não vou acabar com essa doença. Por que? O que fizemos? Respira. Aparece-me. Quantas pessoas devem morrer? Por que? Diga-me! Música Talvez Música 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 A CIDADE NO BRASIL Nós nos dêvamos a você! Eu não preciso você. Eu posso dar pra você. Eu não tenho esse aqui. Eu sei. Seis essa! A sacão... E foi assim que nasceram os Rotes, cara. Caramba! Eu não entendi a propósito de Deus. A medo levou a ação, e eu destruí algo que lindos. Se eu só ouvir Zajiro, quantos poderiam ter salvado? Eu me desculpe, Tomoshi. Nós não devemos sofrer tanta dor. Desculpe é natural, mas pode nos imprimir, mudar quem somos. A desculpe é muito tempo. Nada mudará o que aconteceu aqui. Você deve me desculpe, para que a terra possa curtir. Vamos, Toshi. A hora aqui está terminada. A hora aqui está terminada. Tchau, Kena. Só tem um espírito para você ajudar. Beleza. Vamos lá. Boa noite, pequeno amigo. Beleza. 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 uh monsieur совет Cara, que louco, que louco Cara, que louco Muito bem, cara E assim terminamos Canna Bridge of Spirits O jogo da Ember Lab Que chegou arrebentando Muito obrigado mais uma vez a Ember Lab Por ter disponibilizado o jogo Pra que a gente pudesse trabalhar Muito obrigado cada um de vocês Que também acompanharam aqui no canal Toda a gameplay Nas lives e agora Viu o final com a gente Obrigado pessoal, de coração Essa aventura foi impressionante E agora eu vou correr atrás da platina É óbvio Lembrando que a análise Eu já estou finalizando ela E ainda essa semana Chega a análise do jogo Com as minhas considerações Minhas impressões Pessoal, muito obrigado por tudo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Fiquem com Deus